Para Patinha! É especial! Não vai aguentar? Manda um recado pra ele agora! Para Patinha! Para Patinha! Para Patinha! Para Patinha! Pado! 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 DJ Josué! Chama aí, 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 Para a patinha! Eu tenho especial, hein? Não vai aguentar? Banda um recado pra ele agora. Para a patinha! Pode, pode, pode. O que é Jesus? Chama aí, chama aí, chama aí, chama aí. Chama aí, chama aí. Pado, pado, pado. Pado, 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 pado. Quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver Bota na patino, patino, patino Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Bota na patino, patino, patino Bota na patino, patino, patino